Bom dia! Bom dia! Vamos começar mais um dia hoje. Hoje a gente já tá aqui na Praia do Preá, a gente chegou ontem à noite. Rodamos um pouco, apanhamos aqui pra achar uma pousada. E aí a gente ficou aqui numa pousada que é aqui perto, uma quadra atrás da praia. Chama Praieiro Pousada, né? Olha aí na frente. Praieiro Pousada. A diária custou R$180,00, tá? Com café da manhã. E aí vou botar agora as imagens pra vocês aí do quarto, do café da manhã. É bem simplesinha, tem uma piscina pequenininha. E não tem estacionamento, o carro ficou na rua, mas é super tranquilo aqui, tá? Tem outras pousadas, tinha uma outra pousada que era um pouco o preço parecido. Mas a gente não conseguiu chegar lá porque a rua era de areia mole e eu fiquei com medo do carro atolar, sabe? E tava de noite, eu falei assim, não, vai dar certo. Então a gente ficou aqui mesmo e o preço tá bom. Aqui pra região, né? A gente... Eu tô achando que vai ser mais ou menos essa média aí. De R$180,00 a diária com o café. Beleza, gente? Café da manhã é bem servido, assim. Não era buffet, né? A gente pedia, eles faziam na hora. Mas eles fazem tudo, assim, o que quiser, tá? Então é isso. Hoje a gente vai visitar... Aqui. Aqui é uma praia antes de Jericoacoara. Daqui também sai passeio pra Jeri. Com a diferença de que se você sai do passeio daqui, você não precisa pagar a entrada na vila de Jeri. Aqui é o nosso quarto, né? É um quarto bem simples, gente. A pousadinha aqui é simples, mas é muito... Ó, tava tudo super limpo, né? Lá no Ibis a gente teve um problema com o ralo do banheiro que tava sujo. E aqui tava bem tudo limpinho mesmo. Então aqui é o quarto. Tem um frigobar, que é uma coisa que no Ibis não tem, né? Apesar de ser muito bom, eles não têm frigobar no Ibis. Tem uma cama de casal, uma de solteiro. A gente deixou as coisas aqui, mas eu vou tentar arrumar aqui nesse guarda-roupinha aqui. Aí tem um banheirinho aqui. Tem ar-condicionado. Banheiro simples. Mas bem espaçoso. Chuveirinho bom. Tamanho ótimo de box. Só falta mais coisa de apoio ali pra colocar shampoo. Isso realmente tá faltando. Mas pra pendurar a toalha tem bastante coisa. E aqui do outro lado, nessa porta, tem uma varanda. Aqui nessa varanda... O William lavou a roupa ontem e já pendurou aqui. Já tá seca já. De madrugada secou. Aí aqui dá pra ver um pedacinho do mar lá. Tem uma piscina aqui embaixo. O rapaz tá limpando agora. E dá pra ver o mar lá embaixo. Uma pontinha, dá pra ver. Chegamos na Lagoa do Paraíso. A gente veio... Uma parte que... Não tem tanto restaurante, assim. Tá? Hoje é segunda-feira. Peste do Pinhão. Então a gente tá completamente vazio, né? E é baixa temporada. A gente tá em outubro de 2023. Então, aqui é a Lagoa, dá pra tomar banho. Dá pra fazer passeio de barco. Aí você teria que... Pra fazer passeio de barco, teria que ir até o... Um restaurante com o piazinho e a estrutura dos passeios. A gente só vai tomar um banhozinho, porque hoje mais tarde a gente vai fazer um passeio lá pra Jerifal. E a gente tem uma horinha aqui pra tomar banho. E aí E aí E aí E aí Gente, aqui é um prato só que a gente tá comendo. A gente tá dividindo, ó. Já tô com a metade aqui. E eu passei a outra metade pro William. Custou 20 reais. E a gente tá tomando refrigerante de caju. Tchau, tchau, tchau. Oi pessoal, eu passei agora de bug. Nossa primeira parada é aqui, na árvore da preguiça. Se tiver muito vento, eu vou colocar uma legenda do que eu tô falando, tá? E aí é o seguinte. O nome dela é árvore da preguiça, porque Como uma proteção natural da espécie e a força dos ventos, ela acabou... O tronco acabou se deitando aqui, pra que ela se protegesse e sobrevivesse, né? Então, hoje ela tem uma proteção ali de tronco, de madeira ali, cercadinho ali, que é pra as pessoas pararem de subir na árvore, né? Que é o que causava mais a quebra de galhos também, além da própria força do vento. E aqui ao redor também tem umas estacas pra proteger, limitar a parada dos carros ao redor, né? Esse passeio vai ter três paradas. A gente vai parar aqui, depois a gente vai parar na trilha que começa pra Pedra Furada e a gente vai caminhando até lá. Pedra Furada e a gente vai caminhando até lá. Pedra Furada e a gente vai caminhando até lá. Pedra Furada e a gente vai caminhando até lá. Pedra Furada e a gente vai caminhando até lá. Pedra Furada e a gente vai caminhando até lá. Agora a gente vai lá pra praia ver o pôr do sol, tá todo mundo indo pra lá, tem um monte de pessoas que a gente viu passando nas picapes indo embora, nas caminhonetes, e buggy, quadriciclo e tudo mais. Estamos aqui esperando o pôr do sol, já tá quase, quase já, achamos um tronquinho aqui pra sentar na areia, entre duas canoas, as canoas aqui atrás, entre duas canoas, e tem bem um barquinho na nossa frente aqui, que ficou bem bonitinho, vou botar aí pra vocês verem, se eu já não coloquei antes, né? Você viu que ele tá com aquele que flutua lá? Aquilo já não é kite, é outra coisa. Gente, tá aqui né, bem tranquilo só a gente, porque aqui do nosso lado tem o pessoal jogando bola, então ninguém fica perto pra não tomar uma bolada, né? mas olhem para lá, que fica bem na frente da saída das ruazinhas da Vila de Geri, como que tá, ó, vou aproximar. Olha um tanto de gente que tem lá. Que lá tem as cachaça, né, bem? Galera fica perto das cachaça. Tem um monte de barraquinhas de, como falar, batida, né? Batida, raspada, bebidas alcoólicas, drinks e afins. Aí fica todo mundo lá, né? Porque daí já fica no pôr do sol, já embala já pra noite, já começa a noitada. A gente não bebe, né, então a gente... A gente gosta de ficar só, gente. Somos velhos. Somos velhos chatos, já. A gente já tá no ritmo da chatice. Não, eu nunca bebi. É a nossa vibe, né? É, não. A vibe é curtir aí a experiência, a contemplação. É isso aí. Vou botar mais umas imagens aí, mas eu já vou me despedir. Porque senão eu esqueço depois. Então esse foi o passeio aqui, saindo da Praia do Preá. A gente pegou um bug só pra nós dois, né? Um bugueiro. Que levou a gente até a árvore da preguiça, pedra furada. Ia aqui pra ver o pôr do sol digerir. E aí a gente acabou conseguindo entrar na vila e andar um pouquinho lá. Achei um pouco caótica, sabe? Pro conceito que todo mundo divulga. Eu achei um pouco caótico pro meu gosto de vila pé na areia. Porque a gente já foi pra outras, assim, que é pé na areia, tipo, Caraíva, Ilha do Mel. E aí acho mais tranquilo, sabe? Também eu fui em baixa temporada, né? Mas agora também é baixa temporada aqui. Então, comparando, tô comparando com baixas temporadas mesmo. Bom, eu tava em dúvida se eu ia ficar dormir e ingerir ou não. Mas eu acho que eu não vou dormir mesmo, não. A gente vai seguir viagem e vai fazer os passeios, assim, saindo de outras praias. Então é isso. Qualquer dúvida deixem nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo e assistiram até agora e quiser se inscrever no canal, é só se inscrever no canal, não paga nada. Não tem clube de membros. O que a gente posta é geral e tal. Então... E se gostaram, deixa um like também, né? Beleza? Um abraço. Fiquem com Deus e aproveitem a vida de vocês. E aí... Viemos jantar pizza. R$ 38,00, ó. A pizzinha aqui, dois sabores, massa fina e o suco. R$ 6,00. Abacaxi com melancia e gengibre. Bom dia. Mais um dia. Terceiro dia de viagem. Terceiro, né? Terceiro quarto, né? Porque... O dia que a gente chegou nem conta. A gente chegou de noite. Último dia aqui na Praia do Preá. Vamos na praia agora antes de fazer o check-out, né? Descordou cedinho. Tomou café. Já tá tudo quase arrumado já. Então a gente vai tomar um banho de mar agora. Aproveitar que a maré tá baixa. Tá... Não tá ventando tanto assim. E daqui a gente vai pra camocinho. E aí vocês vão acompanhar a gente aí. Mostrar um pouquinho da estrada, das ruas. Olha a cor do mar, gente. É muito bonito, né? Isso aqui, ó... A praia ali. Ainda não é praia aqui, mas... A maioria das ruas fora da estrada... E das ruas principais das vilarejas, assim, dos povoados... É assim, viu? A areia mole. Então... Tem que saber andar na areia mole de carro. Senão atola mesmo. A gente tá na ponta da Praia do Preá. Essa estradinha aqui que tá vindo o carro agora... É a que vai pra Jericoacoara pela praia. Aqui é a Praia do Preá. Lá onde estão aqueles morros que eles chamam de serrotes... Lá no fundo, aqui assim, ó... Meu dedinho aqui, ó... Lá no fundo... É Jericoacoara, tá? E aqui são os hotéis e restaurantes mais... É... Boutique, né? Não vou falar chique porque é pé na areia, né? Mas... Os mais, assim... Com uma decoração mais rústica e tal... Gourmetizado, não sei o que aí... Mais caros, né? Pra quem gosta de concha... Só dá uma caminhadinha aqui na areia... E vai ter bastante concha. Isso aqui, ó... Alga seca... Que a maré traz... E as conchinhas, ó... Agora vocês tão vendo que a cor da água mudou, né? Sombra da nuvem, gente. Quando a nuvem traz uma sombra... A água fica escura. Quando a nuvem sai, a água fica clarinha. Reflete o... O azul, o verde lá do sol. Ó como ela tá clareando agora, ó. Que a nuvem tá andando, ó. Tá vendo? É, reflete mais. Eu gostei muito de ficar aqui. Aqui tem mais a calmaria que eu gosto de quando eu vou pra praia, né? Porque eu já passei... Tipo, eu tenho 46 anos. Já sou chata, já. Então... Eu gosto de... Silêncio. Menos pessoas. Gosto de gente, mas pouca gente, né? Então a gente procura, assim, lugares que a gente fica só gente, tranquilo. Chega! Chega! Vem embora! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!